Olá, hoje faz 121 anos que surgia pela primeira vez em um documento oficial a palavra favela. Ela provinha do escolho de adjetivos associados à sujeira, à imoralidade e ao perigo. É que favelados eram soldados que lutaram na guerra de canudos e que vinham sofridos, estropeados, sobreviventes de uma tragédia. Hoje é o dia da favela, que no Brasil reúne 14 milhões de pessoas em aglomerados subnormais. A maioria dos brasileiros precisa ver a favela não apenas como local que só tem fome, miséria e violência. Existe um capital humano que precisa ser resgatado socialmente, principalmente agora, que segundo o cearense preto Zezé, que preside a CUFA, reconhece que o favelado começa a ser um ator político e um potencial econômico estratégico para o país. Pense nisso.